O não reconhecimento do negro como cidadão e esse não reconhecimento do negro como cidadão implica, principalmente, ao não acesso à saúde, ao não acesso à educação, dignidade e trabalho. Próximo. Próximo. E aqui a gente tem o documento que vai inaugurar essa questão de pensar como vai ser a vida do negro a partir do momento da extinção da escravidão. Esse documento é um jornal do ano de 1888, onde na primeira capa, na página, a gente tem o número da lei, o seu ano e o seu conteúdo, onde essa lei diz o que passaria a ser o regime político e econômico do Brasil. Então, a princesa Isabel, que é a principal responsável pela veiculação dessa lei, em 13 de maio, libera esse decreto por uma série de fatores, e fatores esses que não são relacionados à bondade, nada nesse sentido. Havia, nesse contexto, já um clamor pela libertação dos escravos, não só no Brasil, mas também na Europa, e o nosso processo de extinção e abolição da escravidão é bastante tardio, se comparado a outros países no mesmo momento. Próximo. E essa imagem é bastante emblemática, porque ela mostra o desafio que se teria a partir do momento em que a escravidão é abolida. Então, o maior desafio do Brasil, nesse momento, era dar a essas pessoas, que até então eram consideradas coisas, dar a elas direitos, dar a elas profissão, e dar a elas, principalmente, trabalho e moradia. Então, essa foto é bastante emblemática, e ela diz muito de como a população negra vai se posicionar nesses seus momentos iniciais, após o período da escravidão, e como a sociedade vai querer se diferenciar dessas pessoas a partir de uma série de práticas e uma série de discursos. Próximo. Aqui a gente tem outra foto também do Instituto Moreira Salles, que é uma das instituições que eu também faço pesquisa, que mostra como era o cotidiano do trabalhador negro no Brasil nas lavouras de café, principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil. Próximo. E aí a gente reflete de novo sobre as dimensões históricas do racismo. Então, a gente tem um movimento recente, a partir do século XIX e XX, de uma certa idealização de uma democracia racial, que seria a implantação da ideia de que não há diferenciação entre raças, principalmente entre negro e branco no Brasil. Isso vai ser reforçado na literatura, não só acadêmica, mas também na literatura brasileira, a partir de vários escritores. E, com isso, a gente tem também o mito, a falácia de que não existe tensões e conflitos relacionados à cor de pele no Brasil. Então, esse assunto vem sendo retomado de forma bastante intensa quando a gente vai avaliar os impactos do racismo no Brasil, a forma com que o racismo se coloca, porque a gente ainda está pregado nesse mito, nessa falácia de que essas tensões e conflitos relacionados à cor não existem. Próximo. Então, para a gente falar um pouco dessa questão, eu trouxe alguns dados. Esses dados são do IPEA, são dados de 2014, e a gente tem o seguinte. A média salarial de um negro com ensino superior entre 24 e 35 anos é de R$ 3.777,39. E a média salarial do branco com ensino superior na mesma faixa etária de 24 a 35 anos é de R$ 5.589,25. Então, é uma média de em torno de 47% a mais que o branco recebe, mesmo que esteja com o mesmo nível de formação que o negro e na mesma faixa etária. Então, esse é um dado assustador, é um dado recente do ano de 2014. Então, a gente pode refletir a partir desse dado. Então, por que um negro com a mesma formação e a mesma faixa etária que um branco recebe 47% a menos que ele? Próximo. E aí, a gente insere a violência obstétrica nesse sentido. E aí, a gente vai fazer também um giro pensando na história para depois refletir no cenário atual a partir de dados. Próximo. Até o final do século XVIII, o parto era um ritual realizado nas casas das famílias com acompanhamento das parteiras. Eu comecei minha pesquisa em história da ciência quando eu comecei meu estágio na faculdade de medicina. E lá, eu era responsável pelo acondicionamento e higienização desse acervo, disponibilização para consulentes. E aí, eu me deparei com certa documentação que falava um pouco dessa formação médica, principalmente no século XIX e XX. E aí, isso me deu bastante curiosidade para desenvolver essa temática. Então, em um dos documentos, a gente tem que, até o final do século XVIII, o parto era um ritual realizado nas casas das famílias com acompanhamento das parteiras. Então, a presença do médico, como a gente pensa hoje, ou como a gente pensou no século XX, ainda não era disseminada e tampouco natural. Então, é só a partir do século XIX, final do século XIX e virada para o século XX, que se iniciam as mudanças relacionadas ao parto, a partir das tentativas de controle do evento biológico por parte da obstetrícia. Com isso, a gente também tem o parto e o nascimento, que era anteriormente visto como um evento fisiológico, na vida das mulheres, onde as mulheres eram protagonistas, onde as mulheres poderiam viver esse momento de uma forma natural. Ele passa a ser encarado como um evento médico, onde é o médico que vai decidir o que é bom ou não para a mulher, e também associado às noções de patologia. Então, a gente tem essa virada muito importante a partir do século XIX e XX. Essa virada vai estar relacionada também com o projeto de construção de uma nação, com o projeto de modernização e, principalmente, no campo da saúde. Porque eu, conversando com vários colegas da temática, a gente vê que a medicina não se mostra não só como ofício ao longo da história do Brasil, ela também se mostra como um discurso. Então, nada mais legítimo do que quando um médico, por exemplo, aparece na televisão e diz alguma coisa a respeito da saúde. E essa legitimidade que é dada ao médico, não só pelo que é científico, mas também pelo status social desse profissional, é que vai fazer com que a vida das mulheres tenha um giro bastante importante na virada do século XIX para o século XX. Próximo. Então, atualmente, essa questão da violência obstétrica tem aparecido muito na mídia. Desde 2010, mais ou menos, esses relatos vêm sendo tratados pelas organizações de saúde ou por grupos coletivos e aí vem sendo debatido de forma mais ampla e também pesquisada. É importante a gente enfatizar aqui que o tema da violência obstétrica deve ser visto como uma questão de saúde pública, porque ele envolve uma série de fatores relacionados não só à saúde dessa mãe e à saúde física, mas também à saúde psicológica da mãe e da criança. Então, é muito importante a gente falar de temas sobre esses, a gente continuar pesquisando, a gente continuar cobrando desses órgãos responsáveis por essa questão da saúde pública, porque é um tema bastante grave, como a gente vai ver nos dados que eu trouxe mais adiante. Esse tema também, de certa forma, da violência obstétrica, ele mostra que há uma certa ineficiência, não só dessas políticas de promoção da igualdade, mas também dessas políticas que procuram observar a saúde da mulher negra, que aqui é o nosso enfoque principal. Então, mais um motivo para que a gente continue falando desses assuntos, para que a gente continue pesquisando, para que as mulheres falem sempre das suas rotinas em hospitais, em tratamentos, porque isso tem que acabar. Próximo. Então, para falar um pouco da história, na verdade, o termo violência obstétrica, ele não tem um conceito fechado, como a maioria dos outros. Ele foi usado pela primeira vez nos Estados Unidos, na década de 1950. Próximo, por favor. Ele foi usado pela primeira vez nos Estados Unidos, na década de 1950, e ele apareceu num jornal chamado Ladies' Homes Journal. E o título da matéria era Crueldades na Maternidade. Eu achei interessante, quando eu estava fazendo a análise nessa revista, porque debater a saúde da mulher negra é uma novidade assustadora no Brasil. Então, para dar um pouco do exemplo disso, próximo. Eu trouxe as duas capas desse jornal. A primeira delas é de 1950, onde apareceu essa reportagem sobre a crueldade nas maternidades. E a segunda é uma mais antiga, que mostra um pouco da rotina dessas mulheres, que ainda não almejavam o mercado de trabalho. Então, eram pequenos grupos de mulheres que se engajavam para conversar sobre feminismo ou sobre outras questões. E essas revistas procuravam, de certa forma, naturalizar a posição da mulher como a que cuidasse do lar, a envolvida em questões domésticas, e superalheia a questões relacionadas à política e à resistência, de alguma forma. Próximo. E essa mesma revista demora 60 anos para falar algo sobre a mulher negra. E essa mulher era uma modelo, que na década de 60, que é considerada a década da contracultura e da resistência, ela aparece na capa dessa revista. E para que outra mulher negra aparecesse nessa revista, demorou-se mais 40 anos com a figura da Michelle Obama. E, em ambos os casos, não são ressaltadas as questões de saúde da mulher negra. São sempre ressaltadas as questões de beleza, ou como as mulheres negras são exóticas, coisas desse tipo. Próximo. E aí, nessa revista da década de 50, essas mulheres descrevem em relatos como elas eram tratadas no momento do parto e a forma com que elas eram acolhidas nesse momento nos hospitais e nessas instituições americanas de saúde da mulher. Próximo. E aí o relato diz o seguinte. Nos hospitais, as mulheres têm que enfrentar a solidão, a falta de simpatia, a falta de privacidade, a falta de consideração, a comida ruim, o reduzido horário da visita, a insensibilidade, a ignorância, a privação de sono, a impossibilidade de descansar, a falta de acesso ao bebê, rotinas estupidamente rígidas, grosseria, as maternidades são muitas das vezes lugares infelizes com as memórias de experiências infelizes. Esse relato é da Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra as Grávidas, em 1960. E o que mais me chamou a atenção é que anos depois, mesmo com toda uma idealização de um sistema de saúde, mesmo com acesso à informação, mesmo com a formação de profissionais da medicina e da saúde diferenciadas, quando a gente conversa com mulheres no século XXI, entre 2000 e 2015, os relatos que elas dão são exatamente os mesmos. Próximo. E na década de 80, no Brasil, houve a criação do movimento que se chamou Movimento Social pela Humanização do Parto e do Nascimento, que promovia uma conversa, um diálogo com a Organização Mundial da Saúde para pensar a questão da saúde da mulher. Mais uma vez, a questão da saúde da mulher não era pauta da mulher negra, não era pauta de forma alguma. Então, pensaram-se, a partir daí, leis, propostas e argumentos que compreendessem o parto eutóxico, que é o parto natural, como o ideal. Então, além disso, a importância do parto natural, foi destacada também a importância da amamentação logo após o nascimento, alojamento conjunto da mãe com a criança, e também a presença de um acompanhante na família em período integral, escolhido pela paciente, e não determinado pelo médico, pelo enfermeiro ou pela administração do hospital. deveria ser um acompanhante escolhido pela paciente. Com isso, também foi criada a Lei 11.108, de 2005. Posteriormente, então, se a gente vê de 1980 para 2000, a gente tem um salto de décadas aí, e essa lei precisou ser criada para que garantisse o direito do acompanhamento a essas mulheres, né, antes, durante e após o parto. Próximo. Então, a violência obstétrica, apesar de não ter um conceito fechado, delimitado, ela compreende, portanto, no uso excessivo de medicamentos e intervenções no parto, assim como a realização de práticas consideradas desagradáveis e, muitas das vezes, dolorosas, não baseadas em evidências científicas. Então, a gente vai ver nos relatos das mulheres, nesses momentos no hospital, é que a maioria das coisas que são ditas a elas, né, que são reportadas a elas, não tem nenhum fundo científico e nenhuma comprovação a partir de pesquisas ou a partir da história, né. E a violência obstétrica também é marcada pela violência verbal, principalmente, e discriminação relacionada à condição social e, principalmente, à raça, que é o que a gente também vai ver nos dados que eu trouxe. Próximo. Então, os principais relatos de violência são o abuso verbal, de gritos, comentários que não fazem parte da alçada dos médicos, que não dizem respeito à vida deles, à vida pessoal deles, episiostomia, que é um corte na região vaginal da mulher, um corte desnecessário para incentivar a saída do bebê de forma mais rápida, os enemas, que são as inserções de líquidos dentro do canal vaginal da mulher, a indução do trabalho de parto, fazendo uso de medicação excessiva, e também a proibição do direito acompanhante escolhido pela mulher durante e após o parto. Então, essas mulheres passam longas horas durante esse período de parto, esse período próximo ao nascimento do bebê, sozinhas, porque, segundo as organizações dos hospitais, essas coordenações, elas não têm direito a isso. Próximo. Então, no Brasil, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, 65% das vítimas de violência obstétrica são negras. 27% disseram ter sofrido violência durante o parto na rede pública e 17% na rede privada. Então, isso é um dado bastante assustador. 23% das gestantes ouviram frases inconvenientes durante o parto, dentre as quais se destacam. Próximo, por favor. Na hora de fazer, você não chorou, não chamou a mamãe, por que está chorando agora? Não chora que ano que vem você está aqui de novo. Se ficar gritando, vai fazer mal para o seu neném. Seu neném vai nascer surdo. No caso das mães negras, tem-se o imaginário dos profissionais da saúde que elas são mais capazes de suportar todo e qualquer abuso, inclusive as dores no parto. A Fiocruz desenvolveu um estudo que mostrou que uma certa porcentagem considerável de mulheres negras não recebe anestesia durante o parto natural. Próximo. E segundo a revista de saúde pública da Universidade de São Paulo, em dados de 2013, 31,8% das mulheres negras grávidas não conseguem atendimento e assistência na maternidade procurada. Então, em algumas reportagens que eu tive acesso, reportagens recentes, que a gente consegue achar na internet ou nessas revistas de saúde pública, a gente vê que muitas mães acabam sofrendo um aborto ou perdem esses bebês ou até mesmo morrem, porque quando elas chegam no hospital, elas não são atendidas. Coloca-se nessas mães a famigerada, a pulseirinha verde, elas aguardam por longas e longas horas e acabam ou entrando a óbito ou perdendo seus bebês. O percentual para brancas nessa mesma situação é de 18,5%. 21,8% de negras não tiveram acesso à anestesia durante o parto natural. Então, esse dado, além de vergonhoso, é assustador. E com mais dados da Fundação Oswaldo Cruz, a gente vê que em 2014 comprovou-se que as mulheres negras sofrem mais com a violência obstétrica esperando por longas horas para o primeiro atendimento, são submetidas à revelia a procedimentos dolorosos e, pior, têm menos tempo de conversa com o médico durante a consulta. Então, elas não têm a atenção desses profissionais que deveriam tratá-las de forma digna, de forma igual e de forma respeitosa. As mulheres negras comprovadamente não têm acesso a esse tipo de comportamento de um profissional da saúde na grande maioria dos hospitais pelo Brasil. Próximo. Com isso, a gente consegue ver, através dessas pesquisas, sempre na conclusão, e é uma coisa muito triste, que, relacionado à violência obstétrica, é perceber um maior número de mortes entre mulheres negras se comparada a mulheres brancas. Então, a gente tem toda uma relação histórica de se pensar o corpo negro, de se pensar a mulher negra, toda essa trajetória refletida no cenário da saúde pública e da saúde privada no Brasil. Então, esse é um tema bastante relevante que a gente tem que conversar, que a gente tem que debater, que a gente tem que cobrar dos governos das autoridades, que alguma coisa seja feita, porque as mulheres negras não são objeto, nunca foram e nunca serão, e o governo e as instituições de saúde têm que fazer alguma coisa para acabar com isso. Próximo. E aí, mais uma vez, outro dado que reflete e legitima toda essa conversa é a questão do acesso ao pré-natal. Então, a gente vê aqui, nesse gráfico, em azul, a gente tem as mulheres negras e, em vermelho, as brancas. Então, 9,6% de negras têm acesso a uma a três consultas ao longo da gravidez e as mulheres brancas de duas a três consultas. E aí, a gente vê, mais uma vez, esses dados refletindo no ambiente da saúde pública no Brasil, a diferenciação dessas mulheres, os maus tratos que elas sofrem, todos embasados na questão racial, todos eles embasados na questão de que a mulher negra é inferior à mulher branca. Próximo. E aí, pensando no enfrentamento, a gente pode perceber como fundamental, em primeiro lugar, a conscientização desses profissionais da saúde, desses médicos, grande parte deles se formam nas universidades públicas desse país. O curso de medicina não é um curso barato, não só para a sociedade, mas também para os governos e para os cofres públicos. Então, a conscientização e a formação desses profissionais deve ser pensada de forma intensa, de forma periódica e de forma eterna até que isso acabe. E também a conscientização do governo para acolher essas mães, para dar a elas informação desde o momento em que elas descobrem a gravidez, falando dos seus direitos, falando dos cuidados que elas devem tomar, não só durante a gravidez, mas também depois da gravidez, porque o regime de morte dessas mulheres negras após o nascimento das crianças ainda é muito alto e também as questões relacionadas a doenças, como a hipertensão, a diabetes, também estão relacionadas à saúde da mulher negra e essas questões também devem ser pensadas. A conscientização dessas mulheres também é muito importante, a conscientização não só por parte do governo, mas também da gente de conversar, de ajudar, de entender a lei, entender os direitos dessas mulheres, acompanhá-las também nesse momento delicado que é o período do parto, esse período do nascimento das crianças. Pensar também nas políticas de promoção da igualdade racial, pensar em que elas têm falhado, no que elas têm acertado, a sua eficácia, a gente tem que pensar a eficácia dessas políticas de promoção da igualdade, porque as mulheres negras continuam morrendo mais. E aí, o que a gente pode fazer em relação a isso? E também a gente precisa pensar de forma engajada o reconhecimento das responsabilidades dos setores envolvidos. Essa questão da assistência, a questão da formação de psicólogos e advogados também para pensar essas questões, porque muitas dessas mulheres ainda não processam essas instituições, porque, a partir da lei, a gente ainda não tem uma forma de se manifestar em relação a esse assunto. Então, a maioria das mulheres não só não fala sobre isso, mas elas também não têm meios legais de se recorrer a essa questão. Próximo. E é óbvio, ou talvez nem tanto, que as mulheres negras tenham o direito de serem tratadas com dignidade e respeito em quaisquer lugares que elas frequentem, a saúde delas e de todas as mulheres deve ser praticada como direito fundamental, inalienável e principalmente universal, e também que todo e qualquer tipo de violência, abuso, desrespeito e maus tratos deve ser denunciado no momento em que ocorra. Então, mais uma vez, devem ser criados nos hospitais lugares para que as mulheres possam recorrer se isso aconteça ali. Então, as equipes de assistentes sociais, de psicólogos, de advogados, até mesmo os médicos e enfermeiros devem estar atentos a essa questão. E, próximo, para finalizar, é muito importante que a gente não fique em silêncio, não só em relação ao racismo, mas também à violência obstétrica, porque ela está matando mulheres e a gente está falando de vidas e isso é o maior bem que a gente pode ter, uma vida digna, uma vida saudável e uma vida que exerça plenamente os nossos direitos na sociedade. Obrigada. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, é para fazer por escrito e para entregar para os membros da nossa equipe que estão aí. Obrigada. 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 Nenhuma pergunta? Bom, então gostaria de lembrar vocês que o seminário de diversidade ele continua. No dia 5 nós teremos uma palestra sobre audiodescrição e acessibilidade para pessoas com deficiência visual. E no dia 11 nós teremos a palestra sobre a sede moral no ambiente de trabalho. As palestras começam sempre no horário de 18h30. As inscrições são sempre realizadas antes, começam meia hora antes do evento e a gente lembra que é importante trazer o CPF. E os certificados são entregues posteriormente por e-mail. Queria agradecer a participação da Ana Luíza, que trouxe essas informações muito importantes, essa denúncia muito importante para a gente. E agradecer a presença de vocês. E, ao final, aqui a gente vai servir um lanche aqui no Saguão. E boa noite a todas e todos. Muito obrigada. Obrigada.